Se bora beber, se bora chorar, se bora beber, se bora beber, se bora chorar, se bora beber, se bora chorar, 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 se bora chorar É só me acompanhar, na verdade voltar Simbora bebê, simbora bebê, simbora bebê, simbora, simbora Simbora bebê, simbora bebê, simbora, simbora Simbora bebê, simbora bebê, simbora, simbora, simbora Se você está sofrendo de amor, não precisa chorar E se quiser curar essa dor, é só me acompanhar Se você está sofrendo de amor, não precisa chorar E se quiser curar essa dor É sonhado E pode me dar Simbora viver Simbora cuidar Simbora viver Simbora, simbora, simbora Simbora viver Simbora cuidar Simbora viver Simbora viver Simbora viver Cadê o que eu fazer pra ver? Vem Simbora viver Simbora cuidar Simbora viver Simbora, simbora, simbora Simbora viver Eu pego Água que passar em um pé E duas roupas Eu sou Alegre a cumprida